Shalom, Mosaico! Estou aqui em Rehovot, que esta semana foi palco do Festival Internacional de Filmes sobre Mulheres. O festival, que acontece pela oitava vez, este ano teve como tema a violência contra as mulheres, e os filmes que tratavam do tema foram destacados. Este evento aconteceu na mesma semana que o ex-presidente de Israel, Moshe Katsav, foi finalmente condenado a sete anos de prisão por abuso sexual contra funcionários do seu cabinete. A confirmação da Suprema Corte de que o ex-presidente é realmente um criminoso, foi muito triste, mas sua condenação é uma vitória tremenda para as mulheres de Israel e para toda a sociedade. Um novo estudo afirma que as águas do Mar Morto podem ajudar a reduzir riscos para diabéticos. Já se sabia que as águas salgadas do Mar Morto eram boas para diversos tipos de doenças da pele, mas a nova pesquisa da Universidade Ben Gurion de Beersheva revela que nadar por lá ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue, melhorando o estado de saúde dos diabéticos. Israel esteve em alerta esta semana com a confirmação da ONU de que o Irã está desenvolvendo armas nucleares. O presidente Ahmadinejad do Irã declarou abertamente diversas vezes as suas intenções de apagar Israel do mapa. E é por isso que Israel teme qualquer avanço da República Islâmica em caminho à bomba atômica. A bomba atômica é uma arma política que poderá levar à expansão do Islã pelo mundo através do medo. Seria como uma segunda guerra fria, só que dessa vez com motivação religiosa. Nas últimas duas décadas, a Terra Santa recebeu o maior número de cristãos desde a época dos cruzados. Muitas comunidades estão crescendo e o número de missas também. Hoje em Israel há missas em diversos idiomas, para as comunidades de imigrantes e missionários, além de peregrinos que chegam todos os dias. Historicamente, fazia muito tempo que a fé cristã não tinha essa liberdade na Terra Santa. Há inclusive igrejas com serviços em hebraico para a nova geração de cristãos nascidos em Israel, que fazem o vínculo direto entre a fé cristã, Jesus e a sua origem judaica na Terra Santa. Shavua Tov, uma ótima semana! Shavua Tov, uma ótima semana! Música